Perversa Do alto do seu egoísmo Só faz o que lhe interessa Não quero fazer mau juízo Mas sinto que ela não presta Diz que anda em busca do amor Mas não é bem verdade Toda conquista que faz É por pura vaidade Ela quer a cidade Inteirinha a seus pés Eu não peço além do que preciso Eu não quero mais que um paraíso Aos olhos de um homem qualquer Se parece tão pura e tão casta Pois sabe pecar e mentir E fingir que esse alguém já lhe basta Depois de andar por aí Ela chega tranquila e serena Fazendo pensar que a vida que leva É sem graça e pequena Diz que é carente de amor Pede que lhe abrace Faz desse ar de abandono O seu golpe de classe Mas bastou que a dor passe Mas bastou que a dor passe E se enganar Porque o seu dom de iludir Vai além do que possa pensar Depende de onde e com quem Ela sabe dosar a medida Se vai parecer recatada Ou se pode ser mais atrevida Talvez haja alguém para quem Ela enfim se entregasse E em vez de no rosto bater Simplesmente beijasse Ofertando outra face Pra bater e beijar Eu não peço além do que preciso Eu não quero mais que um paraíso Faço até bem mais do que eu posso Pra poder ficar com quem eu gosto E eu gosto é de você E eu gosto é de você Obrigado.